E da Câmara de Vereadores vamos para a Assembleia Legislativa. Na sessão desta terça-feira, o tema foi a construção da termelétrica na Bar dos Coqueiros. Representantes da empresa responsável pela usina foram ao parlamento para falar sobre o empreendimento. Trabalhadores do movimento SOS acompanharam a sessão. Representantes das empresas Celci e GE ocuparam a tribuna e falaram não só para os deputados, mas também para integrantes do movimento SOS Emprego que ocuparam as galerias. 5 bilhões de reais estão sendo investidos na instalação da termoelétrica. Tecnologia de ponta está sendo utilizada. Existe uma indústria na França, uma usina na França já com esse equipamento instalado e ela foi apontada pelo livro dos recordes como a turbina mais eficiente do mundo, que é acima de 62% de eficiência na geração de energia. O presidente da Celci destacou que a termoelétrica, quando estiver em pleno funcionamento, vai atrair novas empresas para Sergipe. Outro lado que a gente tem que buscar desenvolver em parceria com o governo do Estado é justamente a criação de um polo de indústrias que possa usar o gás que a gente vai ter disponível. A previsão é de que a termoelétrica comece a operar em 1º de janeiro de 2020, se tornando a segunda maior termoelétrica da América Latina, com capacidade para gerar energia elétrica para abastecer mais de 20 milhões de lares brasileiros. Ela responderá sozinha por mais de 15% de toda a demanda de energia da região nordeste. Os integrantes do movimento SOS Emprego aproveitaram a oportunidade para cobrar a contratação de mão de obra local na construção da termoelétrica e também o apoio dos deputados. A gente indica esse pessoal junto com a gente atuando e reivindicando vaga para o pessoal do Sergipe, porque quem elege esses políticos hoje somos nós sergipanos. Os representantes das empresas afirmaram que estão realizando a contratação de mão de obra local. É um escritório local em Barra dos Coqueiros que recebe os currículos e todas as empresas que nós contratamos para executar o projeto são instruídas a buscar profissionais nesse banco de currículos. É importante lembrar, no entanto, que o empreendimento gera esse volume de emprego durante a fase de construção e montagem, mas depois a usina vai operar com um número muito menor de pessoas. Os parlamentares afirmaram estar fiscalizando e buscando intermediar, junto ao governo do estado, as contratações de trabalhadores sergipanos. A obra é importante, tem um impacto ambiental, tem, mas queremos também essa compensação através das ações socioambientais, mas também através dos empregos, que sua ampla maioria fique para os sergipanos. Se está no contrato que 85% de mão de obra tem que ser local, a empresa tem que cumprir.